E aí galera, SuperB aqui. Nossa, falei tudo errado. E aí pessoal, Vups aqui. E estamos gravando agora mais um jogo de medo, de medo, de medo. E Slendtubes é um jogo feito por fãs, né? Criamos, né? Criamos, ou não, né? E é de medo e a gente tem que fugir de Dickwink, pegar os docinhos e vambora que eu acho que Dickwink já deve estar atrás de nós. Me segue aí, vai. Eu vou reto aqui. Eu só sei que você ouviu o Dickwink atrás de você. Cada um por si. Eu dou um grito. Ah tá, você dá um grito e eu me cago todo. Então vamos aí. O meu objetivo é chegar na praia primeiro, porque eu acho que é o lugar mais sussa. É mais sussa, né? Não esquece que a última vez a gente tentou jogar isso aqui, o Dickwink apareceu nas suas costas ali. Ah, mas ele vai aparecer em qualquer lugar mesmo. Só que ele se mantém andando uniformemente. Não é que no Slender que aparece na sua frente. Ah, é? Como assim uniformemente? Ele vai caminhando, aí quando ele encontra a gente... Ele vai se movendo sempre do nosso lado, entendeu? Ah, tá. A única vantagem que a gente tem é que a gente pode correr. Olhei pra trás pra ver se ele não tava aqui atrás. Não, não tá aqui. Ai! Essas imagens são muito malditas, cara. Estamos indo pro lado certo pra chegar na... Ai! Chegando no limite do mapa. Sério? É. Ah, então ir pro outro lado. É, pro outro lado. Ai, cadê o Dickwink? Vamos correndo. Você tá correndo? Não, não! Você tá correndo, seu viado. Aí, ali, aí. Achei. Lá, lá. Eu tô com medo, velho. Na boa. Sabe o que eu não tô com tanto, velho? É que o Dickwink não apareceu ainda. É. Ó, você pegou o pote e o pote ficou ali, bugado. Não, é que você tem que pegar também. Tenho? Sim. Ah, eu vou ter que voltar lá? Então vamos. Vamos voltar. Vamos voltar caramba. Ai! Oi? Ai, ai. Peguei. E a Lala? A Lala não levanta? Eu não quero nem saber da Lala. O Dickwink deve estar por perto. Vamos, vamos pra lá. Vamos embora. Vamos para as montanhas? Não. Ou sim. Tanto faz. Mas fala aí, qual que é o nome do... São cinco? Quatro? São quatro. Você chega no limite de novo aqui? Sei lá. Por que eu tô parado? Ah. É o Dickwink. Ai, eu acho que eu vi ele. Ai, tá vindo ali, ó. Olha onde eu tô olhando ali, ó. Ai, ai, ai. Tá ali onde eu tô olhando. Não, eu não tô... Onde você tá olhando? Não, eu já corri, já. Não, não, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tô... Ai, eu tô perdido. Ai, não. Achei isso. Pode ir, pode ir. Vamos. Corre pra cá, porque eu vi ele do outro lado. Ai. O que é essas merda? Essas merda, essas imagens, velho. Essas imagens, velho. Então, acho que é melhor a gente... Vamos correr. Vamos correr. Ai, ai. Ai, não, não. Eu te perdi. Cadê? Ai, ai, ai. Aqui, aqui, aqui. Vamos correr pra cá, sei lá. Por meio da floresta. Beleza. Tô seguindo C. Nossa, mas a gente não tá achando nada. Super B e Vups. A dupla... A dupla que não acha bosta nenhuma. A gente só vai acabar... A gente vai acabar achando só o Dick Wink aqui. Ai. 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 Caralho, eu virei de costa bem na hora. Cadê você, velho? Você não tá me vendo? Eu tô com medo de ficar parado. Ai, eu me perco de você. Eu levei um sisco e eu virei de costa. Eu virei de costa e aí... Deu impressão que ele tava na minha cara já. Tipo, nas minhas costas já. Opa. Tem um caminho estreito aqui. Isso não é bom. Ah, ótimo. Pera aí, não. Tem um caminhozinho aqui. Ué, sem saída. Ué, sem saída. Dá pra subir, dá pra subir. Dá pra subir? Segura a barra de espaços. Ah, não. Não dá, não. Ai, não. Aqui, aqui. Ai. Ah, ah, ah. Não me deixou sozinho, maluco. Volta, 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 volta. Ai, volta aí, eu tô preso. Rápido, eu tô de olho aqui. Eu tô de olho aqui. Ai, cara, uma árvore. Tá me atacando a árvore. Não, beleza. Eu tô susto. Ai, o Tickwick tá chegando. Vai pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda. Ai, o Tickwick. Ai, tá vindo atrás de mim. Tá vindo atrás de você. Ai, meu Deus. Corre, corre. Eu vi ele, mas não chegou a gritar, não. Eu acho que esse filho da mãe corre atrás de mim, porque eu sou o host do jogo. É que ele não corre atrás de mim, não? É, se não correr atrás de ser susto. É só você ficar aí, andando. Legal. Então, eu acho que ele corre sim, cara. Cadê? Ai! Cadê esse tigelinho, cara? Então, eu acho que esse tigelinho não vai estar no canto. Nós vamos estar lá pro meio. Por isso que eu não entrei pro meio. Ó, eu vou entrar pro meio. Tá me vendo aqui? Tô. Eu digo o que já saiu de fora de área. Ué! Opa! Hã? Portinho à frente. Ah, achou, achou. Peguei, peguei. Peguei? Pegou? Não sei. Peguei. Peguei, peguei, peguei. É, cadê você, velho? Eu te perdi. Cadê? Vixe! Ah, achei, achei. Fica pra nada, caralho. É verdade, pode ir. Ai! Ai, ai, te perdi. Cadê? Aqui, aqui. Vira pro lado. Aí, já achei, já achei. Não fica, não. Ai, tigelinho aqui. Ai, meu Deus. Você viu ele? Eu vi. Eu tô atrás de mim, filho da puta. Cadê? Eu tô perdido. Eu tô atrás de mim. Ah, sai daqui. Diz que o Rick. Você tá atrás de mim ainda. Cadê? Eu tô perdido. Ah, se fode aí, nerdão. Cadê você? Se fode aí, nerdão. De quem que tá atrás de mim? Eu mando você se fode. Eu tô voltando pela mesma estradinha. Ah, eu tô correndo pela estradinha também. E daqui a pouco eu encontro o Dick Wink aqui na estradinha. Ah, achei um pote. Outro? Uh! Quatro. Ué, será que esse jogo aqui é só seguir estradinha que você chega no spot? Será? Cheguei num campo aberto. Ah, achei a casa do Dick Wink. Sério? Sério. Ai! Entrei na casa. Tem o Po aqui. Tem o Po aqui. Eu tô louco, velho. Eu tô com três ainda. Tem até um aqui na casa do Dick Wink. Sete. Sete. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Que barulho é esse? Que barulho é onde? Eu passei por um lugar aqui que tá um barulhão de... Sei lá. Sei lá. Esse barulho é legal, hein? É. É um barulho bem característico. Ai! Ó, cara. Eu tô num lugar que tem um monte de árvore. É mesmo? Ah, eu também tô, cara. É. Acho que é o mesmo jogo que a gente tá jogando. Passei pela fumacinha agora. Depois de três anos que você passou na fumacinha. Nossa, você tá aí? Acho que eu tô bem longe agora. Eu sei que eu tô seguindo o caminho, cara. Tô seguindo a estradinha. Correndo que nem um louco. Porque eu não quero... Ah, achei um... Achei uma vazia. Ai, final da estrada? Não, não é final da estrada, não. Achou uma? Sim. Uh, riu. Ah, tem o seu contador também? Sim, sim. Então isso aqui não é culpa e merda nenhuma. É, cada um por si. O modo desse jogo devia chamar-se... Fode aí, nerdão. Ó, ó, ó. O que eu achei, ó, ó, ó. Ô, louco. Vai... Dez? Vai aí, logo, logo você consegue as dez. Ah, tá. Acho que eu voltei pro começo. Serião. Será que a estamina acaba? Não, porque eu... Ai, Dickwick! Tá aí? Ai, ai, pegou eu! Ai, não, pegou não! Ai, tá bem perto de mim. Pegou? Não, mas tava bem perto. Ah, tá gritando aqui na minha tela. Ele morreu ainda. Não, eu tô correndo de um louco aqui. Ele tá gritando? Ai, tá perto de mim! Ele tá muito perto. Por que que aparece aquela... Uma borda... Ai, caramba. Uma borda preta. Quando você vê o Dickwick. Não, ele tá muito perto, cara. Eu tô... Eu tô correndo de um louco dele, ele tá muito perto de mim. Não tô conseguindo me livrar. Ai! Ele tá perto de mim mesmo, cara. Ele tá me seguindo, tipo, tá nas minhas costas aqui. É, a borda tá aparecendo pra mim direto. Sai das minhas costas, Dickwick! Eu tô na fumaça. Ah, cheguei na praia. Vou morrer porque eu vou ficar encurralado dessa bosta aqui. Ele não tá desistindo de você mesmo? Não, não tá. Deixa eu olhar pra trás aqui. Ai, ele tá perto de mim! Ele tá muito perto. Ah, eu acho que quando aparece pra você, aparece pra mim também. O bagulho da borda. Mas ele tá muito perto mesmo, ele não quer me largar. Sai de mim, Dickwick! Eu já até perdi a estrada já. Pô, achei... Achei outra tigelinha! Ai, eu tô... Eu tô lá onde que o vermelhinho tá enforcado. Ah tá, não faço a mínima ideia onde que é. Cara, eu não posso... Eu não posso olhar pra... Não, eu não posso mais olhar pra trás. Eu não posso mais olhar pra trás, porque ele tá na minha cola. Ai, filho da puta! Eu olhei pra trás. Meu, ele tá na minha cola, mano. Ô, Vulpes, fica a susta aí, ó. Pega tudo, as potes aí, porque... Eu tô tranquilo, cara. Eu não tô nervoso não. Ai! Tá bom, eu acho que eu tô um pouquinho nervoso. Eu não posso olhar pra trás agora, que ele grita no meu ouvido. Lógico, você pegou oito comidas dele. Ai! Tá nervoso já. Vem cá, volta! Dá a minha comida! Será que eu tento olhar pra trás? Sim. Ah, eu tô aqui! Meu, ele tá muito perto demais, cara. Ah! Eu tô naquele lugar que tem... Que tem um campo bem aberto. Não tem quase árvore. Ah, eu tô nisso também. Ixi. Só que eu não posso olhar... Só que... Ai, cheguei na praia. Ai, parei. Parei, por que eu parei? Por que eu parei? Porque é o limite do campo. Ai! De um lado da praia. Sai de que o Rick! Caraca, onde que eu... Deixa eu olhar pra trás. Ah, eu tô aqui! É engraçado que quando você olha pra ele, fica uma borda meio preta, né? Branca, cinza, né? É, meio tudo. E aparece aqui também. Tô andando, ó. Tô andando. Ai! Ai! Ah, te achei! Ó, o Dickie! Não, não, não! Ah! Dickie, o Rickie! Te pegou? Não, não, não! Ah, eu tô atrás de você! Ah! Ah, fui pego! Não, não fui pego, não! Foi você! Fui eu? Não sei. Eu tô... Ah, não, fui eu! Ah, fui eu! Fui eu porque eu sou o host. Ah, tá! Não, minha visão foi engraçada, porque eu vi o Dickie Wink, aí eu assustei, mas ele passou reto atrás de você! Ele tá atrás de mim, mano! Ele não gosta de mim! Tipo, passou duas mudas grudadas, assim, com ele! Dickie Wink, eles hate... Hate... Super B! Bom, como eu vou ser o host, eu vou ser o Dickie Wink! Não! Entra aí! Entra aí! Nossa, minha visão é tudo vermelha! Ush! Nossa, eu pulo alto! Pera aí, deixa eu entrar, cara! Aí, entre aí! É, o Dickie Wink você não é, porque você não tá aqui na casa do Dickie Wink! É, infelizmente! Nossa, eu pulo alto pra caramba! Se pá, dá pra mim te ver aqui de cima! Pula alto? Pulo! Vou o pé... Nossa, mas a... É tudo vermelho a minha visão! Eu consigo enxergar as montanhas de longe! Eita! Se pá, eu consigo enxergar você de longe! Então, eu vou apagar minha lanterna aqui... E aí, ficar tranquilo! Não, me enxergo! Nossa, eu enxergo muito longe, cara! Mesmo que tá na noite! Sério? Sério! Então, eu tô fudido, é isso? Não sei! Eu sou o Dickie Wink! Eu vou correr toda a dizer! Vou o pé! Ah, não! Travei na árvore! Ai! O legal é que eu não preciso ficar... Ai! Não parece pra mim também! Não parece pra você também! Qual o motivo? Qual que é a lógica disso? Eu estou... Eu estou adormentando você! Você que matou todo mundo? Ah, eu... Por que eu tô correndo, velho? Não tem necessidade de eu correr aqui! Achei um! Achei um! Eu vou ganhar de você! Ah, não! Fiquei preso! Tem muito bug nesse jogo, meu! Peraí, deixa eu ver se... Se eu pego... Não, não pego a sigelinha! Realmente, eu vou ter que te achar! Eu já não tava te achando no jogo normal, eu vou te achar agora! Ah, mas agora eu tô mais fácil! Achei outra! Achei outra! Bom, aquela vez eu não consegui achar a ca... Ah, eu não consegui achar a casa, então eu espero não achar agora de novo! Ai! Ai, ai! Ai, 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 ai! Ah! Que que é, mano? Achei outra! Você tá atrás de mim, né? Ai! Calma! Que que é, mano? O que passou reto? Eu não te pego! Que perda é essa? Eu atravessei você! Hã? Eu atravessei você! Eita! Caralho, eu dei um pulão agora! Tá me vendo? Tô, tô te vendo ainda! Pela mãe, sai de perto de mim! Você corre mais rápido que eu? Ai, eu dei um pulo de novo, é você? Sei lá! Você deu um pulo? É, eu dei um pulo gigante agora! Pera aí, vamos parar essa merda aqui, pera aí! Olha pra trás! Ai! Não! Aparece o grito? Não, ainda não apareceu! Ah, apareceu aquela vez lá! Peguei outra! Vou pegar outra! Não, pera aí! Como que eu te pego, então? Não sei, cara! Ai, 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 ai! Eu não consigo te pegar! Que merda é essa? Aí, ó! Você quer que eu pare? Ai! Fica de cor! Fica parado que eu vou nas suas costas pra não gritar! Eu tô aqui, ó! Ai! Ai! Ai, ó! Fica porra! Fica a boi! Ah, peguei! Nossa, depois de 3 anos! Ah, mas eu tô andando ainda! Ah, não! Tô andando! Então! Jogamos o modo bugado do versus! Nossa, que coisa escrota! Eu tive que atravessar você 30 vezes pra pegar você! Sim! Beleza! Vamos encerrar! É isso aí, pessoal! Os Landtubes ficam por aqui! Se você gostou, clique em gostei! Gostem se você gostou! Hã? Gostem se vocês gostaram! Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito ainda! Espere por mais atualizações! Comente! Favorite! Então é isso aí! Um grande abraço! Até a próxima! E falou aí! Falou! Jogo bugado, caralho!